Música Jesus contou a parábola dos vinhateiros que arrendaram a vinha e ao invés de pagar os frutos, espancaram os empregados e o próprio filho do dono da vinha. Jesus perguntou aos fariseus, quando vier o dono da vinha, o que ele fará com esses vinhateiros? Como viver este evangelho no dia de hoje? Em outras palavras, quando vier o dono do mundo e da igreja que nos encheu de bens como o batismo, a eucaristia, o evangelho, o que ele fará conosco se não ver nossas mãos cheias de gestos de bondade, de frutos de salvação para lhe entregá-lo? Imagine você nessa quaresma ajudando bastante os outros com os dons que recebeu de Deus. Música 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 Música